Meus filhos na fé se casaram tem um pouquinho mais de uma semana, então estava naquele período gostoso da lua de mel e agora regressa, olha, feliz demais com vocês, tá? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos hebreus no capítulo 11, versículo de número 24 ao versículo de número 26. Carta aos hebreus, capítulo de número 11, versículo 24, 25 e 26. O tema da nossa mensagem nessa noite é as escolhas da fé, as escolhas da fé. E eu convido você com a sua Bíblia aberta, em papel como eu tenho no smartphone ou em outro recurso, a que você me acompanhe na leitura e mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Diz assim, Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. E por que ele fez isso? Por quanto considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Mais uma vez, fecha os teus olhos e busquemos a Deus em oração pela mediação do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, que tempo precioso, Pai. Nós já estivemos aqui com o povo do Senhor pela manhã, às 17h30, regressamos a este lugar, te adoramos, invocamos o nome do Senhor, te adoramos com a nossa vida, com o cante, com as primícias, ouvimos o teu servo, o missionário Rubinho, partilhando conosco uma mensagem tão preciosa, e agora, às 19h30, regressamos uma vez mais. E não nos é pesado, Senhor, é uma alegria servi-lo. E assim somos instados pela palavra do Senhor a servi-lo com alegria, com cânticos. Mas agora, Pai, nós nos aquietamos, nós nos quedamos com o coração franqueado para ouvir a voz do Senhor por meio da palavra do Senhor. Alcance, ó Deus, as mentes e os corações aqui nessa noite. Transforme quem precisa ser transformado. Console quem precisa ser consolado. Anima quem precisa ser animado. Confronta quem precisa ser confrontado. Salva os perdidos, Senhor nosso Deus, e firma os pés dos salvos na rocha da nossa salvação. Ó Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da promessa, Espírito que inspirou os profetas e os apóstolos. Eis aqui a palavra do Senhor, fale conosco. Em o nome de Cristo Jesus, aquele que venceu a morte e foi assunto aos céus, que está assentado à direita de Deus o Pai, de onde virá para buscar a igreja e julgar os vivos e os mortos. É em o nome dele, do vitorioso Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. As escolhas da fé, meus irmãos, as escolhas da fé. Eu preciso me dirigir a vocês numa palavra introdutória para compreendermos um pouquinho ainda aqui, de modo sucinto, essa preciosa carta que foi deixada para o povo de Deus. E o propósito dessa carta, ela foi redigida porque cristãos que tinham tomado uma decisão por Jesus Cristo, depois de algum tempo, não sabemos precisar quanto tempo eles já tinham abraçado o Evangelho, o certo é que num determinado momento eles começam a pensar que a vida cristã está muito aquém daquela experiência dos irmãos da antiga dispensação. e dentre outras razões que eles começaram a pensar que ser cristão, que ser servo de Cristo estava numa condição inferior, é que eles sabiam dos relatos bíblicos que no passado Deus havia falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, com sonhos, com visões, diversos modos Deus utilizou para revelar o seu povo a sua vontade na antiga dispensação. Era sabido também que naquela experiência anjos se manifestaram. Então, esse aspecto sobrenatural, da presença dos anjos, momento aqui e ali e acolá, falando com o povo de Deus, fez com que esses cristãos, num determinado momento de perseguição, de hostilidade em que os cristãos estavam enfrentando, eles começaram então a nutrir o coração, pensando, nós estamos no prejuízo, nós estamos numa experiência de fé que é pobre em relação àquela vivida pelos nossos pais. E aí os cristãos, os hebreus, vai dizer não, negativo, para dissuadi-los, animá-los, vai dizer negativo, vocês não estão no prejuízo, pelo contrário, vocês estão vivendo a riqueza do evangelho tal como os seus pais não vivenciaram. Porque é verdade que no passado Deus falou muitas vezes de muitas maneiras, mas nesses últimos dias nos falou pelo filho. Se Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras pelos profetas, embora a mensagem é da mesma natureza, entretanto, o meio utilizado por Deus nessa dispensação é sobremodo mais excelente e maior do que os outros meios. Ele nos falou pelo filho. Quem vê o filho, disse Jesus, quem vê a mim, vê o pai, quem conhece a mim, conhece o pai. E sabem, vocês que estão pensando que na experiência dos irmãos dos vossos pais que viram anjos, e é verdade, esses dias aquele que manifestou e se fez carne, ele é maior do que os anjos. foi ele quem criou os anjos. Então, vocês não estão numa experiência de fé pobre em relação à experiência dos seus antepassados. Pelo contrário. E aí, o escritor aos hebreus, além de trazer esse aspecto, mostrando, portanto, a superioridade de Cristo em relação aos profetas, em relação aos anjos, ele criou os anjos, em relação ao sacerdócio levítico, em relação aos sacrifícios, todos aqueles que foram importantes e que cumpriram a finalidade dentro do plano de Deus, agora o sacrifício de Cristo foi oferecido de uma vez por todas. Olha só, meus irmãos, essa carta é uma carta para ser lida pelos cristãos que precisam conhecer mais e mais o seu amado Salvador. para perceber a gloriosa mensagem que nós encontramos nessa carta. Aqueles sacrifícios vão dizer, vai dizer o escritor aos hebreus, eles foram importantes, eles cumpriram a finalidade, mas eles encobriam os pecados. E aí, o escritor aos hebreus vai dizer, o sangue de Cristo, entretanto, não encobre, ele remove o pecado. Olha só, meus irmãos, quanta riqueza e aqueles irmãos, então, diante da pressão, estão pensando em regressar à antiga religião, dos ritos mosaicos, das tradições da lei mosaica, e o escritor, então, vai dizer, não, não façam isso, não regressem. E, então, nos seus escritos, que vem no tom de encorajamento, de consolo, mas também de admoestação, encorajando aqueles irmãos aqui, não recuem, pelo contrário, avancem, prossigam, chega nesse capítulo 11, o escritor aos hebreus vai dizer, olha, sabe aqueles antepassados, os nossos pais, que tem esse legado de testemunho, que vocês, então, volta e meia regressam a eles? Pois bem, eu quero, então, elencar alguns deles e o escritor aos hebreus, então, inicia falando da natureza da fé, de como que é essa fé e de que essa mesma fé em que ele vai pontuar e vai definir, ele vai mostrar que todos aqueles antepassados, nossos pais, patriarcas, reis, e alguns que ficaram mais, de modo mais anônimo, mas que aparecem, alguns que nem aparecem os nomes, ele vai dizer, eles tinham essa fé. E é, então, para a chamada, para esta olhada, para esse testemunho eloquente destes vários personagens, de homens, de mulheres, vivendo em situações distintas, mas tendo a mesma fé e tendo o objeto da fé, o mesmo, é que eles, então, são chamados a reavaliar, para que não recuem, para que não retrocedam, para que avancem com firmeza, diante dos desafios e diante de situações embaraçosas, em que a verdadeira fé precisa avaliar, não para recuar, mas para tomar decisões, para andar num caminho que vai honrar o nome de Deus, uma fé que vislumbra algo que é maior do que a realidade temporal. é nesse contexto, então, dos muitos personagens que nós temos, que esse escritor, então, vai nos trazer, dentre outros, o personagem Moisés, o legislador, um homem que Deus escolheu, um homem que foi, que nasceu no contexto do Egito, num período hostil, de escravidão, de humilhação, e que Deus forjou e que Deus agraciou com essa fé, com essa fé que faz rupturas, com essa fé que avalia as coisas que são, de certo modo, encantadoras, de coisas que, às vezes, nos seduzem e quer fazer com que a gente se torne prisioneiro de coisas e de realidades e que esse homem, portanto, evidencia um testemunho autêntico de fé, de uma fé que faz escolhas, de uma fé que faz escolhas, de um cristão que não fica no meio da encruzilhada, embaraçado, sem saber para onde ir, devo ir para a direita, para a esquerda, sigo adiante, não, ele sabe qual o caminho que tem que ser trilhado e por conta da fé, note essa expressão que aparece em todos os personagens, pela fé, esta é uma expressão peculiar neste capítulo, nessa carta e que vem para revelar a natureza da fé e, embora não apareça na expressão, mas no enredo, na construção literária, você descobre o objeto dessa fé, o objeto dessa fé é Cristo, aguardados pelos nossos antepassados e manifestados na plenitude dos tempos, bendito seja Deus, agora, me permita lhe dizer uma coisa, você sabe aquelas decisões que você toma no dia a dia, as escolhas que você faz, que você pensa que são resultantes da sua intelectualidade, do conhecimento que você tem, da capacidade de olhar e falar assim, olha, isso aqui é amarelo, isso aqui é verde, esse caminho é mais largo, esse caminho é mais estreito, das escolhas que você faz desde tomar a decisão de ir ao supermercado, embora ir ao supermercado às vezes envolva uma necessidade de aquisição de algum produto alimentar e tantas outras situações e coisas, muitas das suas decisões e escolhas do dia a dia tem a ver com fé, tem a ver com fé, não necessariamente a fé de Moisés, não necessariamente a fé de Abraão e dos outros personagens que nós temos listrados aqui, mas de algum tipo de fé e que às vezes o que está regendo a sua tomada de decisão são os ídolos que regem a sua vida que faz com que você tome decisões e faça escolhas e você às vezes não consegue discernir que toda essa engrenagem que vai fazendo delineando e fazendo com que você caminhe em uma determinada direção tem a ver com fé, é fé. E aí, quais são as escolhas que a sua fé tem levado você a fazer? Que tipo de decisão você toma no seu dia a dia, no convívio com a sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, enfim, na sua vida profissional? Quais são os degraus que você vai escalando e que são a resultado da escolha da fé que você tem? E que você às vezes, nessa condução daqui para ali, e dali para acular, você pensa que não tem a ver com fé, tem a ver com fé. Nem sempre essas escolhas que você tem feito, nem sempre esses caminhos nos quais você tem andado, tem a ver com a fé que leva em conta a pessoa de Cristo e a glória de Cristo, mas o certo é que você está exercitando algum tipo de fé. e isso pode definir quem você é em Cristo ou quem você não é em Cristo. Não se iluda. Não se iluda. Desde a escolha que você faz de aquisição de bens, desde a escolha que você faz no que diz respeito à sua vocação, isso é de alguma forma, na alguma medida, exercício de fé. E aqui nós temos esse personagem. Eu quero ver com vocês aqui três escolhas da fé de Moisés nesse bloco, porque o versículo anterior fala dele também e mais adiante prossegue falando dele e do povo de Deus. Eu estou me concentrando nesses três versículos que eu chamo a sua atenção, a sua preciosa atenção para você olhar. A primeira escolha da fé de Moisés é que ela escolhe manter a identidade. Eu vou repetir, a primeira escolha da fé de Moisés é que ela o levou a fazer a escolha pela sua identidade. Irmãos, nós que conhecemos, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, sobre a vida de Moisés, o seu nascimento, o seu crescimento, a sua trajetória, o seu treinamento, a sua educação, num contexto, diríamos, permita-me contextualizar a linguagem, na melhor universidade daquele momento, no Egito, vivendo numa condição que sobrepujava aos seus irmãos, escravos, peregrinos, na terra do Egito. este homem, conhecendo essa história, note que o escritor aos hebreus, como que fazendo alusão daquele momento quando, na linguagem do escritor aos hebreus, quando ele atinge a maturidade ou a maioridade, atingiu a maioridade com 40 anos, né, 40 anos, ele então, a linguagem, vem para dizer que quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Veja só, meus irmãos, que existe a legitimidade da adoção, da criação de Moisés naquele contexto. Tudo o que ele experimentou, tudo o que ele recebeu, era legítimo que ele, então, pudesse aceitar ser chamado filho da filha de faraó. Não havia problema algum. Mas o que está em jogo aqui não é só uma questão que envolve a adoção dentro de um período temporal, circunstancial, é algo que envolve e que pode atacar, prejudicar a identidade dele, a relação dele com o seu povo. E este homem não está disposto a abrir mão dessa identificação, dessa relação que deve ser mantida com o seu povo, embora um povo sofredor. Embora um povo que vive numa circunstância, numa situação que não é para ser aplaudida e nem é desejada por ninguém. Mas este homem, ele tem uma fé e a sua fé avalia que esse trato, embora legítimo, poderia minar, prejudicar, ofuscar a sua identidade com o seu povo, com os seus irmãos. Isso nos chama a uma reflexão. você, no trânsito que você desenvolve, se desenrola na sociedade contemporânea, trabalhando com os seus colegas, convivendo, talvez, alguns dos nossos jovens aqui presentes no ambiente acadêmico, na família, na vizinhança, e seja lá em quaisquer que forem os ambientes, você assume a sua identidade? você é do tipo que não importa, que não está, não dá a mínima para aquilo que as pessoas poderão dizer acerca da sua fé. Como é que você lida com isso? Você assume dizendo, olha, eu sou de Cristo, meu coração é de Cristo, a minha relação é com o povo de Cristo, eu sou da igreja de Cristo, dentro de um contexto que vai delineando e revelando hostilidade e conspiração contra a identidade do povo de Deus? Como é que você tem lidado com isso? Moisés, olha, e há regalias, e há status, ser chamado filho da filha de Faraó é status, é um trato que envolvia, realeza, que envolvia a condição de príncipe, talvez, um forte potencial para assumir o trono, mas quando se trata de identidade, ele recusa, ele não pensa duas vezes, ele não tem que refletir de ir para casa, colocar a cabeça no travesseiro e analisar, será que vale a pena ser mantido assim, ser tratado assim? Ele diz, não, não, identidade. eu penso que alguns exemplos da Bíblia, me vem aqui a memória, dois pelo menos, nos ajudam a entender essa questão de identidade num contexto de paganismo, num contexto em que as pessoas ignoram a pessoa de Deus, a mensagem do Evangelho e elas tratam com descaso, com desdém, elas não querem e não fazem questão de esconder isso. então o primeiro personagem, visto que nós de algum tempo estamos trabalhando expondo o Daniel hoje a nossa interrupção, a diga-se de passagem, é por conta da presença abençoadora que nós tivemos aqui do missionário Rubinho, nós somos parceiro com ele nas missões e ele nos pregou às 17h30, então nós interrompemos por isso, domingo que vem a gente retorna. É Daniel, meus irmãos, Daniel e seus irmãos na Babilônia, no contexto em que ele é selecionado, no contexto em que ele é trazido para ser treinado, para ser transmitido a ele a cultura, o pensamento, aquilo que nós podemos chamar da cosmovisão da Babilônia, do ponto de vista político, do ponto de vista do conhecimento geral e do ponto de vista também da religiosidade. mas quando Daniel percebe que está em xeque a identidade dele, ele diz não, isso não, isso não. E às vezes, até aqueles que querem, aí eu cito o segundo exemplo, que querem negar a identidade, às vezes as pessoas falam, olha esse jeitinho seu de se comportar, esse jeitinho de falar, você quer negar, você quer ficar no anonimato, você está dando uma de camaleão, mas você, eu não sei, esse jeitinho seu, aí eu me lembro de Pedro, que quando o nosso amado Salvador é apanhado no Getsemane e Pedro então passa a seguir o Senhor Jesus de longe, seguindo ao Senhor Jesus de longe, aliás, irmãos, tem muitos professos que têm seguido o Senhor Jesus de longe e não de perto, Jesus é de fora e não de dentro, lamentavelmente. E num determinado momento, alguém olha para Pedro e fala assim, você é um dos deles, né? Você é Galileu, não é? Não, o que é isso? Segundo momento, e aí Pedro vai ficando mais complicado e Pedro chega à beira da blasfêmia. Esse jeitinho de falar, você andava com o Galileu, você andava com o Nazareno, uma coisa, portanto, é fazer com que a fé não deixe com que a identidade fique sufocada ou seja negociada. E tem aqueles que mesmo tentando esconder a identidade, não tem como. Você tem cara de crente, fala a verdade. Você está querendo dar uma lombarde aqui daquele personagem lá do Silvio Santo, mas você não tem jeito. Esse jeito de falar abre o jogo. E aí, às vezes, a gente quer negar. Mas até o pagão consegue perceber alguns fragmentos dessa identidade, dessa relação com o povo de Deus e com o dono do povo de Deus, com o redentor do povo de Deus, Jesus Cristo. Então, as escolhas da fé. Moisés escolhe, a sua fé o escolheu manter a identidade. A segunda escolha da fé de Moisés, ela escolhe os valores do reino de Deus. Vejam aí, comigo, no versículo de número 25 ou 26, quando então o texto diz assim, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado por quanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão. este homem e movido pela sua fé, eu chamo a sua atenção para o versículo de número 26, quando diz assim, por quanto considerou. Você vai perceber que o que está em jogo dentro desse contexto quando diz o seguinte, que a sua escolha, saindo da questão do status, do tratamento, de recusar ser chamado filho da filha de faraó e o texto vai dizer o seguinte, preferindo ser maltratado, veja só, é uma mudança radical, meus irmãos, de sair do conforto, de sair do apogeu, do contexto do palácio para escolher por conta do primeiro momento da identidade, mas depois por conta dos valores que regem a sua vida, os valores do reino de Deus, ele prefere ser maltratado. E o que está levando este homem para este caminho? O que leva este homem para essa pista, para ele trilhar este caminho é a fé que ele tem e a pessoa que é o fundamento dessa fé, é a pessoa que é o objeto dessa fé, que não é outro senão Jesus Cristo. note, preste atenção no que você tem feito na sua vida, preste atenção de quais são os valores que conduzem os seus passos, preste atenção de como tem funcionado a sua mente, de como para que rumo ela tem levado você, porque isso pode ser um indício, uma comprovação do tipo de fé que você tem, que faz com que você caminhe. Se o tipo de fé que você professa quer negar a possibilidade do sofrimento numa sociedade que rejeita a pessoa de Deus, que rejeita o Filho de Deus, que rejeita o Evangelho do Senhor Jesus, pode ser que esta fé não é a fé da mesma natureza dos nossos irmãos. Pode ser que esta fé não é a fé gestora, pela ação do Espírito Santo, pela mensagem gloriosa do Evangelho, daquela fé que vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Ele prefere ser maltratado. São os valores do reino. Agora, vejam, irmãos, eu acho essa expressão forte dentro dentro de um contexto em que o texto revela, de acordo com o conhecimento e do todo sobre a vida de Moisés, a questão de status, de conforto, de uma série de coisas que nós poderíamos aqui elencar. Mas vejam que o escritor conduzido pelo Espírito Santo, ele não ignora a questão dentro de uma esfera temporal, circunstancial, do prazer que o pecado pode produzir numa pessoa. O texto diz o seguinte, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Voltando ao texto que nós já lemos, que já foi alvo da nossa exposição e leitura, o versículo 24, é uma alusão, um retorno àquilo que lhe era oferecido e que dentro da ótica do escritor aos hebreus ser mantido, ficar naquela condição, haveria de produzir em Moisés prazeres, inegavelmente prazeres, mas prazeres transitórios do pecado. Equivocam-se aqueles que de modo ingênuo abordam um adolescente e falam assim, menino, pecado não dá prazer, não, pecado dá prazer, irmãos. o sujeito que começa a flertar com uma mulher no trabalho e vai desembocando numa conversa em relações fictícias, emocionais, e que culmina com a cama no motel de modo alheio, numa infidelidade conjugal, traz prazer. uma mulher que ignora todos os juramentos e compromissos firmados com o seu marido diante de Deus, diante do povo de Deus e dos seus familiares e que num determinado momento envereda-se por um caminho que vai culminar com a tragédia num momento circunstancial, experimenta prazer. o que ela não consegue medir e o que ela não consegue avaliar é a extensão desse prazer. E por que não consegue avaliar o que acontece agora com o que está me aguardando no futuro? Pode experimentar uma grande tragédia. pode desaguar numa noite escura, longa, angustiosa, porque pensou-se só naquilo que poderia ser experimentado, vivido para aquele momento. Não avaliou a extensão disso, as consequências disso. Como que isso seria embaraçoso e trágico é como aqueles casos que a gente escuta, se não dos outros, às vezes até na família, eu lamentavelmente já ouvi na família de meninos que às vezes dentro de um ambiente de sedução, de uma oferta, da possibilidade de usar uma droga ilícita, resolveu usar pela curiosidade e na linguagem deles viajou, foi uma viagem, houve uma sensação, houve um êxtase, e agora depois de um pouco mais na busca de experimentar aquilo mais uma vez, que é momentâneo, que são prazeres transitórios, vai se enveredando, se enveredando e daqui a pouco se encontra no fundo do poço, na sarjeta, sem condição de sair de lá, porque não tem força para sair, a menos que alguém de cima mais forte do que ele jogue uma corda para resgatá-lo e tirá-lo daquela condição de perdição? O escritor dos Hebreus está dizendo, olha, a fé deste homem fez com que ele, fez com que ela o levasse a fazer escolhas, ele escolheu manter a identidade com o seu povo, ele escolheu os valores do reino de Deus, e dentro dessa escolha dos valores de Deus, há o exercício da razão também, por que, irmãos? Porque vejam como o texto do versículo 26 diz, porque considerou essa ideia, esse verbo considerar, ele traz a ideia também de como que um cálculo matemático para dizer qual é o saldo, o que ganho com isso? Diante daquilo que é ofertado, daquilo que eu posso sentir e experimentar agora, e diante daquilo que me aguarda depois, o que é mais mais rico? Estou vendo o Tales ali, que o Tales lida com o banco, qual é o saldo, qual os ganhos que as ações podem dar? Qual é o melhor investimento? Esse que é imediato ou aquele a longo prazo? Você é investidor, hein? Olha só a expressão, irmãos, dentro da recusa, dentro das tomadas de decisões, ele fala assim, considerou o opróbio de Cristo, isto é, o sofrimento de Cristo, o que Cristo experimentou do ponto de vista da humilhação, culminando com a cruz, resultando na sua morte, porque considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Inegavelmente, todo aquele legado recebido pela adoção do Egito era algo riquíssimo, valioso, mas em comparação ao que Cristo nos dá, uma vez que Cristo nos torna herdeiros ou co-herdeiros com Ele da sua herança eterna, no reino eterno de Deus, isso tudo é muito pequeno. não pode se comparar, não dá para avaliar as riquezas dos tesouros do Egito com as maiores riquezas que nos são conferidas em Cristo Jesus. Que tipo de fé é essa? É esse tipo de fé que olha para adiante, para o futuro e contempla o galardão. E o galardão isso é maravilhoso, isso é muito especial dentro dessa linguagem que a fé faz escolhas. O que você tem escolhido ultimamente? Você tem escolhido aquelas coisas que você quer sentir o prazer, o paladar imediato, a sensação daquilo que vai produzir e sem avaliar que com isso você não está ganhando, você na verdade está perdendo? Se alguém chega para você, você que é fissurado num chocolate e fala assim, olha, eu tenho uma caixa de bombom da Nestlé, você pode recebê-la agora, mas se você decidir me prometer que vai esperar 30 dias, eu vou trazer uma barra de 1 kg de chocolate amargo 80% cacau. Talvez você para saciar na fissura do açúcar da mistura do cacau com leite em pó, você não é melhor agora, vou ter que esperar 30 dias, quem me garante? Talvez a sua fé não te dê condição, não te dê uma musculatura suficiente para esperar um pouco mais de modo paciencioso para esperar aquela barra enorme, substanciosa de um melhor chocolate. você quer o prazer momentâneo, mas vai te fazer males, vai te causar males, você sentirá o gosto do açúcar e vai abrir mão daquilo que é 80 vezes melhor. Ah, Moisés olha para todo cenário, para todo conforto e diz, não, não quero, não posso, há coisas melhores para mim, mais excelentes, e é em direção a elas que eu caminho. Deus tem um prêmio fabuloso para mim, que me é assegurado em Cristo Jesus, o Senhor. Terceira escolha da fé, louvado seja Deus, é que a fé, ela resolve, irmãos, ela escolhe quebrar vínculos, ela resolve quebrar vínculos. Vejam comigo aí, eu não tinha lido, mas leio com vocês agora o versículo de número 27, que diz assim, pela fé, ele abandonou o Egito, pense em tudo que o escritor já pontuou e no conhecimento mais vasto que nós temos sobre este personagem. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ela escolhe romper, quebrar vínculos. Irmãos, todos nós temos vínculos. Às vezes, são vínculos com a região, com o contexto em que você nasceu, com a cidade. Irmãos, eu vim do Estado do Espírito Santo, vitória do Espírito Santo, cidade linda, maravilhosa, com praias bonitas, um clima completamente diferente. E a gente cria vínculos com o local, com a cidade. A gente cria vínculos com pessoas, com igreja, com amigos. A gente cria vínculos com vizinhos. vínculos. São vínculos que vão se amarrando uns aos outros e ganhando substância e força que vai nos prendendo. Isso dificulta-nos em tomadas de decisões e que rompimentos são necessários. e que a permanência às vezes numa determinada situação e contexto pode ser trágica. Se insistirmos em convivermos, em relacionarmos com pessoas em determinados ambientes, com determinadas práticas e hábitos e por aí vai. A gente fica como que amarrado, impedido de agir. Mas a fé de Moisés vem nos dizer que às vezes é necessário promover rupturas que não são confortáveis, mas que entretanto são necessárias. E aqui, os meninos adolescentes e moços, às vezes eu cito aqui algum filme que eu vi e ele fala assim, pastor, gosta de filme, será que está lendo teologia? Não, a gente lê teologia também, a gente vê filmes, sabe por quê? Porque os nossos filhos, jovens, adolescentes, prestem atenção nisso aqui. Sabe por que eu vejo filmes? Pelo entretenimento, é verdade, mas eu vejo filme por conta da teologia dos filmes. Aliás, recomendo aos pais que os filhos que gostam, que quiserem ler um bom livro sobre isso, você vai mudar sua cabeça para assistir filme. Cinema e fé cristã, lê este livro, nunca mais você vai aceitar, vai sentar no sofá para comer pipoca e tomar guaraná sem olhar de modo mais criterioso. Você vai assistir, vai se deleitar em mais no enredo, mas você vai perceber a filosofia da engrenagem daquilo que foi produzido. Meninos, então, meninas, aqui, comigo, preste atenção aqui, X-Men, X-Men, Wolverine, X-Men Origens, lembra do filme? Está lá o Wolverine, menino criado pelo padrasto, e, de repente, numa discussão do pai biológico com o padrasto, aquilo desencadeia numa tragédia em que o pai biológico acaba matando o padrasto do Wolverine. O Wolverine desce, e é a primeira experiência dele dramática em que aquelas garras sairão de seus punhos, de entre os seus dedos, e, quando ele corre, que vê o seu padrasto caído no chão, morto, ele ataca o seu pai biológico e crava as garras nas costelas do seu pai, e o seu pai, quando está morrendo, olha nos seus olhos e diz, eu sou seu pai. E ele é menino. E ele entra numa crise, num desespero, terrível, e, de repente, aparece o irmão mais velho dele que passa a ser o seu mentor e que vai cuidar dele dentro de sábio. Lembra do filme? E ele sai, e eles matam, e eles vão às batalhas, e, de repente, eles vão para um contexto do continente africano e eles matam pessoas inocentes, e, de repente, Wolverine para e avalia aquilo e fala, gente, não é isso. Mas quem cuidou dele da infância no momento da crise foi o irmão. E Wolverine avalia que aquele momento é momento de ruptura. E ele resolve romper com o seu irmão que cuidou dele no momento mais crucial da sua existência. Ele rompe com o seu irmão e toma um outro rumo da vida. Isso desencadeia numa inimizade que vai perdurar durante os demais filmes. meus irmãos, adolescentes, moços e moças, homens maduros e mulheres maduros experimentados, às vezes, têm que promover rupturas com pessoas que teve um tempo, uma jornada que foi boa, que foi importante, mas doravante não é mais necessária, é prejudicial. Moisés avalia, olha, e a sua fé faz com que ele abandone o Egito, deixando a mulher que o criou, deixando as pessoas com as quais ele conviveu. e mesmo que existe uma situação que é amedrontadora. O rei está furioso. O rei vai sair em seu encalço, mas ele se mantém firme. Ele não se arrepende porque fez a escolha certa. Aquela pessoa que você vai convivendo, que durante um tempo era uma relação saudável, boa, amigável, chega o momento que você precisa avaliar se é importante permanecer, se é importante conservar. Às vezes, até no trabalho, você que vai ficando como que sendo treinado, moldado, e achando que o ambiente é confortável, afinal de contas, você foi promovido, chega num determinado momento, será que é saudável? Ah, mas e meu salário, pastor? e a crise que nós estamos experimentando. Você está de brincadeira comigo, não é? Às vezes tem que sair, meus irmãos. Não por conta da sua causa pessoal, mas por conta da causa de Cristo, por conta do nome de Cristo, por conta da honra de Cristo, da glória de Cristo. este homem, portanto, ele toma a decisão. A sua decisão é pautada pela sua fé, que, por sua vez, traz um outro conceito, que é o conceito de firmeza. Conceito de firmeza. de não ter que voltar atrás, de manter de modo resoluto aquilo que foi decidido, aquilo que foi escolhido, é para lá que eu vou, é essa vontade de Deus, ainda que as circunstâncias não sejam confortáveis. uma vez, uma menina, ovelha minha, eu recomendava que ela não começasse um namoro com um menino que não era crente. E ela achou que o mais correto era aquela filosofia, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. E então, não acatou minha orientação pastoral e começou o namoro. E a coisa avançou, e depois aquilo começou a trazer um desconforto para a sua vivência, para a sua relação com ele e também, sobretudo, com Deus. E no acampamento, no retiro espiritual, sendo visitada por Deus, ela volta então decidida que o certo é romper. E ela me procurou antes, pastor, eu não te ouvi, agora eu vim comunicar que eu vou romper. Eu falei, filha, você está certa disso? Isso tem raízes, isso tem vínculos, isso tem relacionamentos que desenvolveu agora nesse aspecto da afetividade, do abraço, do beijo. Estou certa, pastor? Eu falei, filha, você já viu o homem chorar? Aí ela não entendeu, eu falei, olha, quando você falar com esse menino que você vai terminar, uma moça linda, sabe? E ele também era um rapaz muito bonito, eu falei, esse moço vai chorar, filha. Eu estava sendo um profeta ali, eu não sabia. Eu falei, esse cara vai chorar, ele vai espernear, ele vai se ajoelhar diante de você, se você não estiver firme de que é isso que você quer, de que isso é o certo, você não vai aguentar. Dois dias, irmãos, dois dias, a mãe me ligou assim, pastor, corre cá, pastor, pelo amor de Deus, o menino está rolando no chão, espeneando, ele ajoelha, ele rola, ele deita, eu fiquei pensando na cena assim, falei, meu Deus. E qual foi a decisão? Ela o tomou pelas mãos e o ergueu. Não teve firmeza para romper. Deus teve misericórdia dela, irmãos, que aquela tomada de decisão também o levou, o levou a um impacto e o levou, consequentemente, a Cristo. Eu tive o privilégio de fazer o casamento deles. São crentes, são firmes, mas, num determinado momento, ela não teve como, a coisa se desenrolou num contexto de triunfo, porque Deus teve misericórdia. Tomar decisões que envolvem rupturas tem que ter firmeza de que isso é o certo, de que isso é de Deus. Os meus sentimentos ficarão aflorados, mas o certo é obedecer a Deus. E eu termino. Que tipo de fé é a sua? Quais são as escolhas que a tua fé tem levado o seu coração a fazer? Quais são os caminhos que você tem trilhado? Eles revelam a natureza da fé que você professa ter em Cristo Jesus, o Senhor? dentro desse contexto, a sua fé, em alguma vez, você foi desafiado a abrir mão de algum conforto e entrar numa rota, num caminho que não vai trazer, ainda que circunstancialmente falando, algum conforto, já teve que fazer isso. se não teve, pode ser que amanhã você tenha que fazer, como será? Entre avaliar o prazer transitório e o prazer perene oferecido em Cristo, como que a sua fé leva você a trilhar os caminhos? Porque você, eu posso lhe garantir, não existe uma terceira opção, não existe caminho do meio. Ou você decide se por caminhar com Cristo ou você decide por aquilo que é temporal e efêmero. O seu coração sempre será regido por leis. de um reino. Pode ser o reino de Cristo e pode não ser o reino de Cristo. Alguém sempre estará assentado no trono do seu coração. Não se iluda, pode ser Cristo e pode ser que não seja Cristo. Quem está no comando da sua vida? Quando você avalia as coisas e os ganhos que você pode ter agora e os ganhos que você pode ter depois em Cristo, como que você se posiciona? e as decisões e as rupturas têm sido necessárias? Se não foi e se é necessário hoje ou se será necessário amanhã, para que lado a sua fé te levará? Eu convido você a ficar em pé e a pensar nessas coisas e colocar sua vida diante de Deus enquanto o reverendo Robson interceda por nós, ore conosco. Deus querido, Deus santo, Deus eterno, Deus todo poderoso, na tua presença, ó Pai, nos colocamos em oração. Gratos a ti, ó Deus, por essa palavra ministrada aos nossos corações. Palavra esta, ó Pai, que nos traz, ó Pai, a confiança que devemos ter em ti. Precisamos ter a nossa fé firmada no Senhor. Uma fé, ó Deus, que não é um salto no escuro, mas que é algo racional, é firmeza, é convicção, como a tua palavra mesmo nos diz no capítulo do qual nós estudamos nessa noite, ouvimos nessa noite. Ó Pai querido, eu não sei, ó Deus, como está a fé dos meus irmãos aqui presentes, mas o Senhor que sonda os corações sabe, sabe se estava a fé